Música Afoga o homem na lagoa Mas meu capitão, a lagoa é rasa Afoga de cabeça pra baixo Ah, então tá louco Tô muito macho Isso, vamos lá Espere, virgulino, eu vou ficar com um gringo Eu tô fazendo com o que mesmo? Tem um homem gris, é chique Tá bonito, só o tom Eu vou comprar uma roupa de bordão pra ele E só vou chamar ele de Invencible Mas se ele forgar com você, eu forgo ele na lagoa Eu, eu corro pro fechado Eu jogo você nas marvinas Viu? Eu abro com a peixeira Eu abro com a peixeira Capitão virgulino Pedimos um macaco, capitão virgulino Macaco, um macaco É da volante, traz ele aqui Não pode, ele não fala Você cortou a língua dele? Não, é um macaco de verdade É verdade, macaco Nossa, capitão Oxi Tá comigo? Tá comigo aqui Capitão Tá comigo Capitão O macaco tá me cheirando É macaco, não é macaco É macaca É macaca Capitão, o macaco tá me pegando É macaca O que é que eu faço, capitão? Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Eu tambémlei E masi que eu faço É bom É Eric